O que é isso aí? Olha com a puta do puleiro Não sei pra lançar que eu nunca te vi Cala a boca, pula Pela coisa secreta Seja puta da minha pele Não me recordar se Olha a culpa dessa gente Eu não falo que a gente não canta Não vai ser vazio nem assim Eu tinha tido de bem filhaçado Mais cara, todos os meus Pato de bala, tô todos meus manos Que eu já fui pegar, tô todos meus manos Caralho, só tem um time não, cara Vanessa não sabe de nada, nunca foi Suspeito de nada, nunca sofreu Nessa caminhada, sabe o meu respeito Nem que nem que o dinheiro cê paga Aí TeleG, volta o beat aí, mano